Olá, se você não me conhece, eu sou a Bobi Montec e esse é um Metro e Meio de Livros e hoje, finalmente, eu vou fazer um vídeo de lidos no mês, esse falecido. Eu abri 2018 lendo O Espião que Saiu do Frio, do John Le Carré, que é um livro clássico que é considerado um livro que deu origem ao gênero de espionagem e esse livro aqui vai contar a história de um espião chamado Lemas. Ele trabalha para o governo britânico espionando a Alemanha Oriental. Eu gostei desse livro, mas eu não gostei tanto assim, eu não sei, eu esperava mais, mas é um negócio de louco que o autor faz com a sua cabeça, porque assim como um personagem, você não sabe quem está tentando espionar quem e você fica meio maluco no meio da história, tipo, mas você não estava espionando para você? E logo em seguida, eu parti para o primeiro livro do desafio, o MML, que foi Gata Branca da Holly Black e eu nunca tinha lido nada dessa mulher E puta que escrita maravilhosa que essa mulher tem e ela sabe criar os personagens muito bem. A história em si não é lá a grande coisa, mas a escrita da Holly Black. E o outro livro que eu comecei a ler, eu comecei a ler bem desanimada, eu não estava com a mínima vontade de ler, mas eu insisti, né? Que foi o jogador número um e vai sair o filme agora em março, por isso que eu insisti tanto para ler esse livro agora. Demorei para engatar aqui na leitura, mas quando eu engatei, caraca, que livro maravilhoso. E eu terminei o mês de janeiro lendo Neuromancer... Au! Neuromancer do William Gibson, que eu também estava com uma certa preguiça desse livro aqui, porque eu sabia que essa história tem uma linguagem meio que própria, então você demora um pouco para entender do que esse cara está falando, sabe? E as cenas são um pouco confusas, vocês têm que prestar muita atenção no que está acontecendo. Mas depois que eu me acostumei com o ritmo, com a história, com a linguagem, aí foi bem fácil terminar a leitura. E esses foram meus livros lidos em um janeiro. Dá para aumentar? Dá. Mas vamos ver se dá mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar aquele joinha para ajudar a divulgar. Se você também está curtindo muitos vídeos no metro e meio de livros, não deixa de se inscrever! E ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos assim que eles forem ao ar. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e tchau! E aí